Cê tá de parabéns, eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum, sua gás é só chamar que ela vem pra te surpreender Com a Hit no beat, com a Lecha no clipe, essa é pra você Infine, prepara, pronta pra rajada com pressão na sua cara Basta, beleza, que vai começar Rata gata Empina, bunda, empina, bunda, empina Rata gata Empina, bunda, empina, bunda, empina Rata gata Empina, bunda, empina, bunda, empina Rata gata Rata gata Cê tá de parabéns, eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum, sua gás é só chamar que ela vem pra te surpreender Com a Hit no beat, com a Lecha no clipe, essa é pra você Infine, prepara, pronta pra rajada com pressão na sua cara Basta, beleza, que vai começar Rata gata Empina, bunda, empina, bunda, empina Rata gata Pena, bunda, empina, bunda, empina Rata gata Basta, beleza, que vai começar Essa mina tá demais, essa mina tá demais Essa rata tá pra frente, essa rata tá pra trás Olha só como ela vem, olha só como ela vai Essa rata tá pra frente, essa rata tá pra trás Obrigado.